o problema é que a janela é aqui que esbranquiçava né vou pedir oportunidade aqui numa rodada do pão de queijo perguntar uma informação de áudio como é que eu tô tá legal aqui o ft 80 e que eu tô vendo vou fazer uma expedição com ele agora o único problema é que a tampa sai desse já de que a trava é aqui é de plástico tá botei uma fita aqui mas depois eu quero fazer um negócio melhor eu acho que a freqüência também é 723 e olha o s e aí e aí e aí coloquei aqui pedi oportunidade daqui a pouco eu entro aí pra gente ver como é que vai ser o sinal potência tá aqui vou deixar na metade o áudio desse lado é muito bom tá bom duro aqui o s milho um ax na espera eu vou dar um stop tá bom duro tem que fazer um ajuste no s milho tem que travar isso aqui melhor tá ok essa luz às vezes apaga tem uma entrada de luz aqui que me incomoda tá o rádio o rádio tá maneiro tem um detalhe aqui nessa quina que dá pra acertar esse cara que conserta tá para choque de carro deixa aqui zerado 50 pratas vai gastar aí o que um porque lá o negócio eu acho que os 200 250 no máximo para deixar ele zerado aí como é que tá aqui a bandeira do brasil aqui na janela eu vou dar uma pausa aqui quando ele me chamar que eu tomei aqui na barbante rádio pequenininho rádio pequenininho maneiro potência boa sem motos vou dar uma parada eu vou dar uma carolina juliana júnior viu que o júnior não esteja bem eu não fui chamada rodona aí estoura a luz estou filmando contra a luz vou fazer a transmissão agora e pedir reportagem opa opa show beleza bom dia a todos por aí aqui em papa yankee 1 antena xadrez toni aqui por saco arema retornando legal legal quanto aos equipamentos e tudo mais um grande abraço a todos a gente está todo mundo preocupado com o carro com que aconteceu lá em em petrópolis né é é muito muito triste né eu estou aqui testando um ft 80c um ft 80c é um radinho bem tranquilo essas são as condições aqui está ok eu gostaria que você me informar como é que está o áudio está que eu estou dando uma regulada aqui no equipamento está ok um grande abraço aí a todos papa yankee 4 serra mike adiante com a rodada do pão de queijo aqui é papa yankee 1 antena xadrez toni que opera aqui para o saco arema over over muito bom aqui na sulimina estaremos obrigado pela reportagem viu está chegando 9 dvz aqui por uberlanda com a rodada muito bom porque eu fiz 100 vz mas eu entrei aqui só para manier viu o pessoal falando aliás uma das coisas a grande estranhar ele me mencionou dizendo para você que agora está quase igual o outro que agora eu já pôs um pouco mais de salo um pouco mais de salo positivo está muito boa a transmissão está muito boa viu pacheco está chegando pacheco está chegando já chegou mais perto e o toni aí está com a transmissão muito bonita S9 mais 10 dvz toni ah enche de boa transmissão local por aqui áudio bonito que legal caro limpo está bem balanceado por aí tá uma beleza aí, viu o 80C, viu Tony tá muito bom Tony, um grande abraço pra você, cumprimentos aí pra toda a família, que vocês estejam em paz, Deus abençoando ricamente aí todo o QTH familiar, filhos um grande abraço Tony, mete a mão na cumbuca você quer mais reportagem Tony, fica à vontade, tô querendo ver ô Marcos, 100%, já fiquei muito feliz aqui com a reportagem de todos quero agradecer aí a recepção de vocês, tá bom que tenham aí uma ótima semana, né, e fiquem com Deus também, muito obrigado pelo contato, 73 quando eu puder, sempre dou uma bico-horada por aqui pra cumprimentá-los, tá ok muito obrigado aí pela recepção, adiante Marcos, 73, comanda rodada, pão de queijo, vou botar no forno em sua homenagem, Papai Anki 4, Sierra Maica e o grupo Papai Anki 1, Antena, Xadrez Tony por Sacoarema, tchau, tchau legal, né não tem caô, olha aí o rádio pode ter aí uma besteirinha vale da criatividade eu vou operar um contest agora com ele vou acionar o farol de ponta negra ok, vou ativar o farol de ponta negra com PYN1 Alpha Alpha esse final de semana, tá bom final de semana dos faróis americanos eu dou uma bico-horada aí, um abração opa, vai ser um prazer um grande abraço, vou ficar te esperando fica com Deus, e nós vamos saindo do Rio de Janeiro vamos sair do Rio de Janeiro nós vamos continuar no Rio de Janeiro só que agora vamos a Cambuci Cambuci o Rio Paraíba tá bem cheio o Rio Pobla também o Rio Muriáé e nós estamos apreensindo de quais águas lá de Petrópolis estão chegando pelo Rio Paraíba e pedindo a Deus que abençoe os irmãos lá de Petrópolis é como nós escutamos os colegas falar aí por enquanto não apareceu nem um rádio amador ainda ligando pra alguém pedindo ajuda que foi acertado lá porque eu falei o outro com o Carlinho na minha rodada o ventilador tá entrando o Papayaque é um alto azul ele está em Petrópolis mas está 30 aqui o ombro é longe do epicentro lá que é o alto da Serra ele está lá perto de Itaipava né Petrópolis também graças a Deus muita gente perderam o vírus parentes a gente fica lutado aqui tá bom meu amigo Papayaque 4 Serra Mike eu vou deixar com você de novo pra você fazer a roda girar que a minha estação é a minha nozinha pequenininha aqui do Rio de Janeiro da região Moroeste do estado do Rio o áudio é incrível né vou até abaixar ó o cara chato ó o cara chato ó o ATT ó ATT apertou ó apertou a cena ó agora não acendeu acende apertou a cena falta de mesmo ligar aqui né ficar conectando esses botões todos aí ok um abraço fico por aqui 73 Papayaque 1 América Xingu com FT80C aí rádio da guerra do Afeganistão por isso que o que o aqui ele roda assim ó dá pra ouvir ó vamos lá em telegrafia depois fazer umas contadinhas lá em telegrafia tá muito simples de mexer um raginho muito interessante eu acho que o negócio de telegrafia tá saindo muito alto vou dar uma mexida nele agora ó tá muito alto vou dar uma mexida nele